Eia e sereia 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 Ei, eu, eu, eu. 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 I am who I am. I am who I am. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eia Alcámena, Eia Eia Shirei Eia Shirei Eia Shirei Eia Shirei Eia Shirei Eia Shirei Eia Alcámena, Eia Eia Shirei Eia Shirei Eia Shirei Eia Shirei Eia Shirei